Existem alguns fatores que vão contribuir, por exemplo, um cara como eu, que pesa 100 quilos, imagina o joelho e o tornozelo como vai sofrer correndo na esteira. Agora, eu elevo a esteira e ando ela numa inclinação. Cara, o esforço é muito grande. Então eu vou conseguir ter frequências cardíacas similares, que vai ser o gasto calórico similar, com um impacto menor nas minhas articulações. Agora, tem gente que gosta de correr e é bom. O lance não é, ah, é mais saudável correr ou caminhar na esteira inclinada. Queima mais calorias correr ou caminhar na esteira inclinada. O que vai lhe dizer é a capacidade do aumento da sua frequência cardíaca. Você faz controle da sua frequência cardíaca? Devia fazer. Hoje, tem reloginho de 30 reais aí que tem monitoramento cardíaco. E aí você vai controlando a frequência cardíaca. Cardio leve. Frequência cardíaca abaixo dos 30. Cardio leve. De 130 a 150. Cardio moderado. Cardio de 150 a 170. Já é um cardio de moderado pra intenso. E acima de 170 é um cardio intenso. Então, a zona de frequência cardíaca vai lhe dizer a intensidade do seu cardio.